Por volta das 23 horas e 50 minutos, a polícia militar e o corpo de bombeiros foram chamados para resgatar um idoso de 77 anos que havia sido agredido a pauladas no bairro Jardim Dourados, zona norte de Três Lagoas. O idoso de 77 anos sofreu uma confusão mental e entrou em uma casa por engano, acreditando ser a dele. Ele, que é morador do bairro Jardim Alvorada, na rua Josino da Cunha Viana, acabou se desorientado e foi parar no Jardim Dourados e tentou entrar em uma residência na rua Diógenes de Lima. Ao tentar forçar a entrada da porta, o idoso foi agredido a pauladas pelo morador da residência, outro idoso de 74 anos. Após ficar desmaiado no chão, o idoso de 74 anos que agrediu o de 77, chamou a polícia militar e o corpo de bombeiros. O idoso de 77 anos acordou no local e recebeu os primeiros socorros do corpo de bombeiros e foi levado para o hospital auxiliadora, aonde foi medicado, teve que passar por uma pequena cirurgia para receber pontos nos cortes que teve na cabeça e ficou em observação para, posteriormente, precisar fazer uma tomografia para ver se não houve lesão cramiana. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como invasão de domicílio.